Música Hei hei amigos, aqui quem fala o Goddard trazendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu estou trazendo aqui o terceiro episódio do parkour épico que tem aqui no Roblox Estamos aqui no 60, estágio 60 ou 61 parece E galera, hoje a gente vai tentar passar mais alguns estágios aqui E eu vi que vocês gostaram bastante do segundo episódio, a galera quer que traz mais E eu também gosto bastante de trazer esse parkour porque eu quero finalizar ele pra ver como é o final Parece que tem 250 estágios, então vamos ver aí o que tem no final Eu estou muito curioso, então vamos continuar essa série aqui, já que vocês gostam Não é um parkour difícil, é um parkour muito fácil E a galera estava falando que não conseguem fazer parkour em terceira pessoa Só em primeira Eu consigo só fazer em terceira porque daí eu consigo ver o ambiente O que eu tenho que fazer ao meu redor E aqui começa a complicar Oxi 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 Ah, entendi, isso daqui parece Ah, isso daqui me leva sozinho Ah, entendi Entendi, eu achei que eu tinha que pular em cima daqueles bloquinhos Mas beleza Vamos, vamos pular aqui Vamos pular aqui Para agilizar, né Vamos pular aqui Esse mouse aqui está me atrapalhando Deixa eu colocar aqui do lado Beleza Aí, conseguimos 67 já? Ô louco Que fácil Que coisa fácil Beleza 68 Tem um cara em cima de umas bolas ali Que meio que... É estranho, né Meu Deus Que é meio estranho Um cara em cima de bolas Então beleza Vamos pular aqui Eita, priola Eu estou encostando Eu não estou sentindo que eu estou encostando Nesse negócio vermelho estranho aqui Beleza Pulei aqui Pulei aqui E pulei aqui E pulei aqui Beleza Pulando 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 E beleza Consegui Eita Aqui começa a complicar, hein Começa a complicar E... E eu não vou pular não Eu não vou pular não Porque aqui O negócio é outro Então beleza Consegui aqui mais um estágio Aqui tem que ir pulando 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 E beleza Vamos subir aqui Nossa Esse segundo negócio é muito parcureiro Velho É o carinha bonito Parcureiro Pulei aqui já Entendeu? Aqui é hardcore Hardcore Olha Sofá de chocolate Esse daqui deve ser de maracujá Chocolate Maracujá Chocolate Maracujá Beleza O que nós temos aqui Sinto que a gente não pode Costar nessa parede Só foi eu falar, né Só foi eu falar Então beleza Nossa, a gente já está no 74 Galera A gente já está no 74 74 Aí gostei Está ficando difícil Está ficando difícil o negócio Está ficando difícil Mas A gente vai conseguir A gente vai conseguir fazer isso Opa Aqui Desse lado agora E desse Eu falei que a gente ia conseguir Deixa eu colocar aqui o mouse Dentro do meu carinha Nossa Ridículo Só ridículo foi isso Pera aí Aqui Deixa eu clicar aqui Cliquei Beleza Beleza Ó, a gente Eu sei que Nossa Olha, explosão Olha o meu corpo Ficou ali, ó E aí, amigos Ah, ah O meu avatarzinho Beleza Ui Opa Tá Está ficando mais difícil, hein Está ficando mais difícil Eu estou gostando Eu estou gostando Porque eu gosto de coisas difíceis Beleza Eita Como assim Eu encostei Godenote Isso é fácil Para você, né Godenote Beleza 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 Aqui 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 Aê Boa Vamos pular aqui Nessas plataformas Tranquilo 78 Boa Godenote Eita Preula Estou morrendo demais Hoje Como assim Como assim Godenote Deixa eu ir pulando Que pulando Eu vou Eu vou Sei lá Parece que pulando Eu tenho menos chance De morrer Então Beleza Parcurezinho Aqui Beleza Sei que eu tenho que pular aqui, né Sabia Beleza Agora vai Agora vai E Conseguimos Boa Deixa eu pisar aqui E não pode pisar no vermelho, né Já até sei Já estou até vendo Aqui Beleza 82 Eita Fui seco Fui seco Ah Beleza Qual será agora Ai Beleza Azul Azul de novo E Não é o azul No terceiro Eu acho que é vermelho Uh Conseguimos E agora, galera E agora Verde, por favor Consegui Nossa Muita sorte Nossa Esse vidro aqui Esse vidro rosa aqui Então, beleza E agora temos Essa escada Que vai desaparecendo Conforme a gente vai andando Olha que bonito E ela vai ir fazendo de novo Lá embaixo Que legal Que legal Gostei Vamos subindo Desaparecendo Desaparecendo Ih, eu acho que ele está Eu acho que ele está sumindo Antes de eu subir Meu Deus Tem que tomar cuidado Deixa eu pular aqui Nossa Estou conseguindo Beleza Agora a gente tem que descer aqui E Pum 85 Vamos até o 90 Nesse episódio aqui Beleza Então, beleza Aqui 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 E o que é isso? O que seria isso? Olha Pirâmides Que coisa estranha Beleza Ih, aqui começou A complication Eu queria que eles fizessem Sabe o que? Um desses Só que de esteira Eu quero ver Eu quero ver Nossa, não acredito Tomara que ele tenha pegado ali E coça a cabeça E coça a cabeça Agora vai Agora vai Sem mortes Sem nenhuma morte Vamos tentar encostar Aí, conseguimos Aqui deve ser tudo amarelo Ali eu percebi Que eu vou ter que encontrar A plataforma certa Então, vamos lá Primeiro esse Depois esse Depois esse Esse talvez não Então, aquele do canto Aquele ali diagonal Então, beleza Eu tenho que tentar lembrar Eu não posso esquecer Vamos lá Esse 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 E esse E acertei Boa 89 E Nossa, quase que eu caio Nesse Nesse vidro Mas parece uma água Parece uma água E 89,90 Então é isso galera Esse episódio vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais episódios de parkour Eu vou Trazer mais Se vocês Se o feedback for legal de novo Se vocês quiserem Eu trago mais um episódio Trago o quarto episódio Para vocês Mas Eu vou ficar por aqui Nesse episódio Para eu não Terminar tudo de uma vez Eu poderia fazer Ter feito tudo em um vídeo Só que assim Seria chato Terminar tudo em um vídeo Teria cortes Então eu prefiro fazer assim Sem muito corte Para vocês Analisarem Como é Esse parkour Então galera É isso Se você gostou Deixa um like Se você gostou ainda mais Deixa um favorito Não esqueça de curtir a fanpage E me seguir no twitter Porque lá você fica atento A todas as novidades do canal Eu estou aqui falando Enquanto eu estou pulando aqui Para fazer algumas fases a mais Até chegar no 95 Então é isso galera Obrigado a todos que assistiram Eu vou ficar por aqui Até a próxima E falou E falou